Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Trigurum, vamos aqui com a deusa Celina. Ô filhão! Carai! Calma aí, é só com medo. Já estamos começando os trabalhos. Caralho. Os modos estão meio estranhos hoje. Calma aí. Pronto. Cadê? Tudo na base? Já faleceram dois. Vai para o inferno, é você. Será que... Acilão. Tem um aqui. Nem vi o que atingiu. Ah, mano. Oh, lag dos inferno. Vamos voltar pra base. Calma aí. Ah, merda. Maldito lag. Vou continuar tentando. Tem alguém aqui? Por garantia, né? Como assim ela não tomou dano? Não. Ah, bosta. Faltou um segundo. Aliado. Temos dois aqui. Morre, otário. Vai pro inferno. Vem cá que eu vou te mandar pro inferno. Ah. Vou matar logo. Ele anuncio. O Ju tá assim. Mata logo! Desgraça Nossa, é uma sala cheia É uma pena ter me encontrado Ok Morre, otário Ninguém por aqui Ah, eu vou por aqui mesmo Vou passar na fim da base deles não Otária Ah, não deu certo Vácilão Cadê? Aí sim galinha Toma na testa Vai recuperar um pouco da vida né Pronta pra próxima Estou pronto Ataque aéreo Não adianta se esconder É, o pessoal do time já começou a sair Cadê? Isso é minha Cadê? 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 Otário Otário Vacilona Já virou flagrisa Até logo Pronta pra próxima Vai ficar só disso Minha ult skill está carregando Tem ninguém pra cá Minha ult skill está carregando Morre vaca Bom pessoal, ficando por aqui Falou, fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau